Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Tiquinho Soares foi tema de debate no programa F90 da ESPN. O experiente atacante, que fez uma carreira de sucesso no exterior, começa a chamar a atenção da grande mídia. Na entrevista coletiva após a partida no Morumbi, o técnico do Botafogo Luiz Castro disse que estranhava o fato de muitos brasileiros não conhecerem Tiquinho antes de ele ser contratado. O comentarista Eduardo de Menezes deu razão ao treinador e elogiou o camisa 9. Luiz, você tem razão, porque ontem fui pesquisar a trajetória do Tiquinho. O jornalista tem que ter a humildade de dizer que não conhece, porque não conhecemos todos os jogadores do mundo. É um belíssimo jogador, e por coincidência está em campo nesse período do Botafogo. É uma grata surpresa nesse campeonato, avaliou Eduardo. A apresentadora Daniela Boaventura sugeriu então ver em quais times da Série A, Tiquinho Soares seria titular. De cara, descartou Flamengo e Corinthians. O líder e virtual campeão Palmeiras também foi sugerido. O Tiquinho seria uma opção para o Rafael Navarro, se o Palmeiras jogasse com um centro-avante. Se ele estivesse no Palmeiras, não teria improvisado o Mike no ataque e teria colocado o Tiquinho, disse Eduardo de Menezes. O comentarista Pedro Ivo Almeida, por sua vez, avaliou que Tiquinho, é uma peça importante para o Botafogo e que o jogador não está disponível no mercado. Mas colocou camisa 9 alvinegro na segunda prateleira. Ele não é alternativa para o mercado. É uma peça que foi pinçada, bem contratada, e a realidade do Botafogo hoje não é de que qualquer clube que vá bater na porta e levar. Num exercício aqui, ele caberia numa segunda prateleira de atacantes, de opções para os principais times. Ele é exatamente o que o Botafogo buscou, o clube não vai vendê-lo para o mercado nacional. A tendência é de crescimento no Botafogo, disse. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.